Música Todos sabem que a amamentação é a melhor forma de alimentar os bebês, além de trazer muitos benefícios para as mães. Nós entendemos que mesmo sendo algo natural, algumas vezes as mães precisam de uma ajuda. Por isso, há 30 anos, a Lancinot vem desenvolvendo uma linha de produtos inovadores, garantindo que as mães tenham sucesso ao amamentar. Como a lanolina HPA, o primeiro produto da família Lancinot, desenvolvido por uma mãe lactante para hidratar e prevenir os mamilos rachados e doloridos. A lanolina HPA Lancinot, em sua famosa embalagem lilás, é a lanolina mais pura e segura do mundo, contendo 100% de lanolina pura e mais nada. Segura para a mãe e para o bebê, ela não contém conservantes e, por isso, não precisa ser removida do mamilo antes da amamentação. É a pomada para fissuras mamilares mais recomendada por médicos e consultoras de amamentação, além de ser a preferida das mães. Música Lanolina HPA é da Lancinot, a marca número 1 em amamentação. Música 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 Música